Olá pessoal o assunto de nosso vídeo de hoje é sobre a prótese de silicone ideal na verdade ela não existe o que existe é a melhor prótese que deve ser indicada para cada paciente e levar em consideração tanto fatores físicos quanto pessoais na sua escolha por isso elaboramos esse vídeo com cinco tópicos importantíssimos que devemos considerar na escolha dessa prótese ideal e aí vamos lá o primeiro fator que devemos considerar é sobre o volume das prótese de silicone e para isso devemos considerar principalmente a personalidade de cada mulher existem aquelas mais discretas que geralmente nem querem mudar o número do sutiã ou nem que outras pessoas percebam que realizaram essa cirurgia para elas os volumes são menores podendo variar de 180 até 270 ml atualmente também existem as mulheres que solicitam mamas com caras de prótese geralmente as próteses são mais marcadas com o colo mais definido para elas os volumes são maiores mas existe limite e o limite geralmente definido pela característica da pele de cada paciente peles mais tensas toleram menos a distensão o que pode ocasionar ruptura das fibras elásticas e o aparecimento das estrias segundo ponto importantíssimo que devemos considerar é sobre o tórax de cada paciente existem os tórax mais longos e largos comuns e mulheres mais altas e os tórax mais estreitos e curtinhos para isso é importante conhecermos outra característica das próteses em relação à sua base que a que fica em contato com o tórax e sua altura também conhecida como projeção pacientes com tórax maiores requerem bases maiores para elas geralmente optamos por próteses de projeções baixa moderada e até alta em alguns casos já as pacientes com tórax muito estreito precisam de bases menores para que as próteses não extrapolem os limites desse tórax o terceiro ponto fundamental na escolha da prótese de silicone é verificar se existe uma simetria mamária que a diferença entre as mamas de uma mesma mulher essa diferença pode ser tanto relacionado ao volume quanto ao formato e posição das mamas e elas podem ser amenizadas ou até corrigidas com a escolha de próteses mamárias diferentes o que muitas mulheres não sabem é que os fabricantes das próteses as produzem a cada 20 ou 30 ml e não de 55 como muitas pensam por isso a escolha da prótese mamária diferente numa mesma mulher apenas se justificará se a simetria realmente foi importante e muito incômoda o quarto fator que devemos analisar é a presença de algum grau de flacidez também conhecida como queda optose mamária para casos de pitoses de graus mais leves ela poderá ser corrigida apenas com a inclusão do implante mamário de silicone para esses casos optamos por próteses de projeções maiores como a alta a super alta ou até uma prótese muito específica com formato cônico ela dará a sensação de elevação do tecido mamário e das areolas no entanto pitoses mamárias de graus mais elevados não devem ser corrigidas apenas com a inclusão das próteses mamárias de silicone pois acarretará um peso a mais que essa pele já flácida e com grau de pitose deverá suportar para esses casos indicamos a mastopexia que pode ser realizada com ou sem a inclusão nos implantes mamários de silicone é uma outra cirurgia responsável pela recepção do excesso de pele reposição do tecido mamário e elevação das areolas nosso quinto item é para as pacientes que já possuem próteses de mamas e desejam trocá-las ou já extrapolaram o tempo para a troca para elas precisaremos analisar alguns fatores existem as pacientes que desejam aumentar o volume dessas mamas nesses casos como já houve um estiramento dessa pele precisaremos acrescentar 50 a 60 ml ao volume da prótese inicial para que a alteração seja visível existem também as pacientes que desejam reduzir o volume da prótese de mama essa redução é sim possível mas devemos nos atentar a qualidade da pele e se houve algum excesso de pele que precisa ser retirado também precisaremos verificar se houve alguma intercorrência nessa prótese anterior a mais comum é a contratura que é o endurecimento da mama acompanhado ou não de dor para esses casos e prevenção de novas contraturas capsulares poderemos acrescentar alguns cuidados como a mudança no plano de inclusão das próteses mamárias de silicone a mudança do revestimento dessas próteses e a adição de algumas medicações no pós-operatório espero ter esclarecido as principais dúvidas de vocês em relação a esse tema mas eu sei que ele é bastante complexo e algumas dúvidas devem ter restado por aí portanto fiquem à vontade para me enviar via mensagem no facebook no instagram ou através do meu e mail muito obrigada e até o próximo vídeo e aí